Música 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 Onde está a areia morrida Onde o rio se encontra com o mar Onde o sol banha a verra serena Tu estás, marca é a sonhão Marca é nossa voz, é história A cantar Deus em canos de céu Toda a gente nos ama e se morra Vem passar a luz de lágrima Onde o rio se encontra com o mar Música Onde o rio se encontra com o mar Onde o rio se encontra com o mar Fica aqui, Fica aqui